Atenção, vamos atualizar a situação de Paraisópolis. Cinco pessoas baleadas, a polícia nega, mas a tia de uma criança diz que o menor foi atropelado durante uma perseguição policial. Greisa Biddukele agora está na porta do hospital, é você. Oi, Bate, nós viemos aqui na ama de Paraisópolis, que faz esse atendimento ambulatorial. Então, duas pessoas vieram para cá, dois baleados, e dois foram para o hospital do Campo Limpo, que é o hospital mais próximo daqui. Outra pessoa, outros... Aqui, segundo a informação da polícia, a polícia militar não soube informar para onde outros dois baleados foram socorridos. Então, pelo menos dois passaram por aqui, um foi para o hospital do Campo Limpo, e mais dois eles não sabem por onde teria passado para procurar atendimento médico. Bate, a gente recebeu também, cerca de seis horas depois da situação, a gente recebeu a nota oficial da polícia militar. Escrita aqui a nota, eles alegam que a perseguição começou quando a ROCAM percebeu, duas equipes da ROCAM, perceberam uma movimentação de criminosos roubando celulares na rua. Dois homens em uma moto, a perseguição começou, esses dois suspeitos teriam entrado na comunidade Paraisópolis, um dos ROCAM, dos PMs que estavam de moto, teriam caído, escorregado e caído, o outro continuou a perseguição, nisso, um dos criminosos teriam, suspeitos, segundo a polícia militar, teriam sacado uma arma, nisso houve troca de tiro e, então, também, quando ele voltou para socorrer o colega, teria presenciado um suspeito armado para balear o policial que havia caído da moto e, então, por isso, houve o disparo. Segundo a polícia militar, houve trocas de tiro com esses criminosos e, como você disse bem, aqui na nota aponta apenas essas informações e, também, que não se sabe de crianças atropeladas, como a gente noticiou, a gente trouxe informação, duas crianças que passaram por atendimento médico, que se feriram e nós recebemos até esses registros. A Grace foi a única repórter corajosa, com toda a nossa turma técnica, que esteve dentro de Paraisópolis, acompanhando de perto esse clima de hostilidade, esse clima tenso, vem para cá, por favor, esse clima tenso que estava lá em Paraisópolis hoje e, também, nós vamos trazer no programa de hoje a reportagem sobre Bibi Perigosa, a mulher que foi presa suspeita de comandar os ataques. Pode me encher a tela, por favor, com as imagens de Paraisópolis. É a mulher que foi presa suspeita de comandar os ataques no Rio Grande do Norte, foi presa no Rio de Janeiro. Bibi Perigosa é uma jovem que foi presa, diz que é extremamente audaciosa essa mulher. Como é que pode? A moça, jovem de tudo, comandando aqueles ataques todos no Rio Grande do Norte, segundo a polícia? Uma comunidade cercada pelo medo. Vai, 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 vai! Policiais militares na caçada aos ladrões de moto que tentavam se esconder em Paraisópolis em meio aos moradores e comerciantes de bem. Segundo a polícia militar, os agentes foram recebidos à bala. No confronto, dois suspeitos ficaram feridos. O homem baleado duas vezes, que foi socorrido pela comunidade, estava na garupa da moto e o piloto continuou correndo. Uma moto da ROCAM continuou atrás. Nesse ponto, o piloto, que estava sem capacete, já estava baleado na perna. Tinha abandonado a moto e subiu aqui por essa viela para fugir a pé. A comunidade acompanhou todos os passos do trabalho da polícia militar. Mas em um determinado momento, os policiais militares acabaram encurralados e quando o reforço chegou, houve um novo confronto. Dois comerciantes foram baleados e uma terceira pessoa também ficou ferida. Olha o bagulho que os caras fizeram aí, é uma covardia aí, ó. É uma covardia, entendeu, mano? Mais de dez tiros na vieira. Como é que ele atira numa vieira cheia de criança? O meu sobrinho estava na escada, se eu tivesse pegado no meu sobrinho. Pegou na menina que estava limpando a casa dela e pegou no rapaz dono do bar. E a menina estava limpando a casa, tomou um tiro na perna. Sem ter feito nada, a menina estava limpando a casa. E o rapaz que estava de moto? Ele caiu aqui, aí um correu, o outro ficou aí e o policial atirou nele. Essa mulher, tia de duas crianças e prima de uma moradora, conta que os três parentes acabaram atropelados durante a perseguição policial. Eles estavam indo para a escola quando aconteceu isso. Eles estavam na calçada com a minha prima e aí eles passaram, foi as primeiras motos que passaram, foi as primeiras rocãs que passaram e atropelaram e não socorreram as crianças. Disseram que eles chegaram a dar ré, bateram... Não socorreu as crianças. Mas eles bateram de ré, como que foi? De frente, de frente. As crianças voam longe, está muito machucado. Eu tenho foto dos meus sobrinhos, da minha sobrinha, da minha prima que estava junto. A sua prima também se feriu no acidente? Se feriu os três. Apesar dessa notícia não ter chego para o comando aqui da polícia militar. Eles não salvaram as crianças, eles atropelaram e deixaram as crianças jogadas lá. Não socorreram, quem socorreu foi eu que chamei um carro, pedi um carro qualquer e ajudou... Quer dizer, meu vizinho, né, ele estava lá e me ajudou a levar as crianças. O ama. Mas eles não deram assistência. Mas a assessoria de comunicação da PM não confirma essa versão. Com um dos suspeitos preso, a polícia militar apreendeu uma pistola com seletor de rajada, dispositivo que aumenta ainda mais o poder de fogo da arma. Música Música Obrigado.